Morena Se tu me amas Venha logo me dizer Eu estou apaixonado Eu estou sofrendo por te querer O dia que não te vejo Eu passo a noite acordado Pensando no teu jeitinho Morena bonita dos meus pecados Meu olhar apaixonado É o mais lindo do mundo Não esqueço teu sorriso Nem sequer um só segundo O timbre da tua voz Minha canção predileta Desperta tanta ternura Em minha alma de poeta Se disser que não me amas Não sei o que vou fazer Neste mundo de ilusão Vou chorar e vou sofrer Porém se disser que sim Digo adeus a solidão E juro por toda a vida Será só teu meu coração